e aí oi meninos tudo bem com vocês aqui é fabi nesse vídeo vou gravar para vocês é freitas vale já longe aqui não sei que é pina grande de frente a quatro é down então vou mostrar aqui para vocês eu tenho isso aqui ó tá vendo ó tem os vasos esse vaso aquele esse modelinho também ó esse daqui ó pequenininho na cor verde tem esse modelinho aqui também ó aqui são de madeiras e aqui tem o de budas o de budas eu e essa aqui é terra cota parece laranja mas não é terra cota esse aqui é um tipo mostarda e aqui em cima tem esse daqui com pezinho ó na cor preta com branco o valor de R$ 59,99 tem esse daqui que imita o pratozinho são de dois coros aí tem esse daqui meninas ó na cor embrido tem com pé tem esse quadradinho aqui no valor de sete reais esse daqui ó ele ele é cerâmica mas ele imita cimento parece que o cimento mas ele não é cerâmica aqui esse daqui também na cor quadradinho preto esse daqui esse aqui é cimento tá no valor de quatro reais tem esse daqui com um aqui ó esse daqui ó esse daqui ó esse daqui tem na cor amarela na cor azul e na cor roxa 6 reais o valor e é pequenininho são pequenininhos tá vendo aí tem esse unitário aqui ó esse daqui ó esse daqui é daqueles murones são pesadinhos são pesadinhos são pesadinhos são pesadinhos são pesadinhos são pesadinhos e tem esse daqui meninas e tem o caos verde ó num ano ó e aí e aí e aí Esse vaso aqui, o de Vril, valeu R$35,00, é da Lio. Esse aqui é da Lio. Esse é o Pico 10. Esse é o Pico 10. Aqui são as partes das flores lindas. Esse aqui é o Pico 10. Olha que lindo, velho. O valor de R$10,00. Esse aqui é o Pico 10. Esse aqui é o Pico 10. Esse aqui é o Pico 10. R$10,00. Prazer. Esse aqui é o Pico 10. Esse aqui é o Pico 10. Esse aqui é o Pico 10. R$17,99. E o Pico 10. Esse aqui é 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 o Pico 10. R$11,00 Valeu de R$11,00 Olha esse aqui Esse aqui lindo Esse aqui lindo Esse aqui é a bandeja no valor de R$26,00 Agora ela é bem grandona Olha o tamanho dela E se gostou, curta, compartilhe Se inscreva no canal Beijo, tchau, tchau